Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nessa fim de tarde de quarta-feira, dia 25 de 8 de 2021 Agora por volta de umas 18 horas, 21 graus, hoje ainda fez um tempinho legal, mas uma neva meus amigos, essa neblina né Como vocês podem ver aqui no horizonte, vamos chegar ali até perto do mar Estamos aqui no Cibratel 2, vindo do trabalho, resolvi parar aqui meus amigos, registrar um pouquinho para vocês Para vocês que vocês possam ter ideia de como está esse fim de tarde né, mostrar para vocês a neva Neblina né, não sei nem como chama lá, foi o dia inteiro assim meus amigos, para falar a verdade Neblina tomou conta do litoral, eu vi os comentários aí devido às queimadas né Algumas alterações no tempo também, acaba influenciando com essa neva né, essa Parece poluição de São Paulo, para falar a verdade, mas acredito que não seja É isso aí, estamos aqui no quiosque do amigo aqui, quiosque Rota do Voo Fechou já né, quiosquezinho bacana também Sempre tem gente, aqui tem um playground bacana Legal né, para criançada né meus amigos, é legal, quem tem filhos aí acaba aproveitando né Olha como vocês podem ver, o mar está agora um pouco mexido, ele avançou bastante meus amigos Algumas ondas lá no fundão, olha a marca da água até onde eles veem ó Está vendo, é até próximo ao quiosque, para falar a verdade Agora acho que ele já deu uma recuada, mas está bem mexido, acredito que durante a noite acaba subindo mais né Olha o quiosque legal Cobertura bacana Aqui ao lado desse quiosque o pessoal fica fazendo voo de paramotor também E alguns outros esportes, tipo kitesurf O pessoal para o carro aí, ao lado, pratica o seu esporte E acaba prestigiando o quiosque do amigo Então é isso aí, como eu disse Uma neva né, um tempo mudando A temperatura não baixou muito, mas já mudou bastante Aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo Mas está bom demais né, meus amigos Olha o som da natureza Ela é sentido peruíbe, meus amigos Não tem nem como ver o morro do Guaraú Está tudo escuro lá, uma neva, uma neblina Acredito que na serra também deve estar complicado Se tiver alguém que está descendo a serra aí, que desceu a serra nesse dia Puder deixar o comentário também Bacana Lá em cima, as nuvens Já escurecendo né, o sol já se pôs Eles têm as nuvens meio coloridas né Reflexo ainda da luz do sol Já se pôs né Fim de tarde maravilhoso, meus amigos Voltar para casa agora Descansar um pouquinho Que amanhã tem mais Graças a Deus Vamos até aqui na frente Estou registrando um pouquinho para vocês Para vocês terem ideia né, meus amigos Como está a movimentação aqui É quase zero já né, esse horário E o tempo né Tempo mudando no litoral sul de São Paulo Acredito que Acho que o estado todo de São Paulo né Teve amigos também que falou que no interior estava da mesma forma Uma névoa Uma espécie de neblina Mas está bem bacana o clima Começando um ventinho agora gelado Mas está bem tranquilo Na sentido a serra, na sentido o morro Vocês podem ver ali na frente já tem neblina Já não dá para ver muito bem Impressionante a natureza né, meus amigos Esse dia é aquele sol rachando Frio, chuva Agora neblina Tempo gostoso, tudo misturado Esse é o nosso Brasilzão né Graças a Deus Um país maravilhoso de se morar É isso aí meus amigos Então mostrando aqui para vocês mais um pouquinho Aqui é onde o pessoal faz o esporte deles Tem até uma fita zebrada aqui né Um isolamentozinho Ali na frente do estacionamento Fica cheio de carro Com aqueles aparelhos legais, bacana Que o pessoal faz uns voos malucos aí meus amigos Faz até manobra Passa pertinho da água Vixe, deve ser bom demais Tomando coragem aí para um dia Quem sabe está indo aí Até agora eu já estou Não consegui ir ainda não meus amigos Falar a verdade Não tem que mentir né A gente tem que ser o que é Tem medo Eu queria muito ver né Itaia aí lá de cima Deve ter um visual maravilhoso A imagem deve ficar linda demais Só que o medo E o perigo Subi lá e desmaia lá e ferrou Toma coragem aí Se Deus quiser um dia eu vou Então Pedir para que alguém grave Poder postar no canal É isso aí meus amigos Então Estão ficando por aqui Mais um videozinho Vídeo simples Básico Rápido Informativo para vocês meus amigos E desde já Já agradecer a todos os inscritos do canal Que ajuda Curte Compartilha Comenta Deixa aquele comentário bacana mesmo Estou lendo todos meus amigos Às vezes não consigo responder Mas deixa o coraçãozinho Um joinha Merecido Pedir a compreensão de todos Que está bem corrido Como eu digo Correria grande Então o tempinho que eu tenho Estou olhando ali E é assim Em breve Quem sabe Deus sabe de todas as coisas Estamos aí trabalhando Correndo atrás dos nossos sonhos Dos nossos objetivos Para que um dia possa ficar mais tranquilo Então tá bom Então Desejar a todos aí Uma excelente noite Uma excelente quinta-feira Amanhã chegando A quinta Deus abençoando Iluminando todos nós Forte abraço Então que Deus abençoe Proteja de todo o mal E até o próximo vídeo meus amigos Porque estamos juntos E eu E eu fui Deixar mais um pouquinho Do som da natureza É bom demais